A unidade de saúde da família N49 foi reinaugurada após passar por obras de revitalização Dona Maria do Socorro mora no bairro Colônia Terra Nova há mais de 15 anos Quando chegou por aqui, a casinha de saúde ainda não existia e a dificuldade para conseguir uma consulta era grande Era mais difícil porque realmente não tinha a casinha logo quando a gente chegou só tinha uma casinha para ali e a gente ia, era muito longe Aí depois que botaram essa casinha aqui melhorou mais um pouco que aí a gente já vem ficar mais perto, graças a Deus minha casa é bem pertinho no canto O prefeito de Manaus, Davi Almeida e a secretária municipal de saúde, Shadia Frache estiveram presentes na reinauguração Eles destacaram a nova unidade de saúde como um suporte para a população do bairro Essa daqui é a 34ª unidade, nesse porte que nós entregamos reformado elas vão se juntar às nossas que estão sendo construídas São 15 unidades, porte 4, unidades de 1.200 metros quadrados Com isso nós vamos unir, juntar aquelas unidades, aquelas equipes das casinhas da família de 32 metros quadrados, aumentar a cobertura e assim a gente amplia ampliando a nossa cobertura a gente elimina os vazios assistenciais que temos na área da saúde na cidade de Manaus Mesmo que nós tenhamos uma unidade que pare por um tempo para reforma nós sempre damos uma opção e redirecionamos os atendimentos na unidade mais próxima A PPP, que é quem cuida das reformas, tenta fazer da maneira mais prática possível para que a gente não interrompa os serviços e a população não fique desassistida Aproximadamente 4 mil pessoas vão ser beneficiadas com a entrega da unidade de saúde da família A população pode buscar a unidade reinaugurada de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde Apoio